Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha aí, galerinha, mais um item limited, galera aqui, o GC, galera, é esse nubinho aqui, galera, de novo, ele só mudou o nome da placa ali, mas é o mesmo item, beleza? Olha lá, noob desajeitado, beleza? Galera, esse item já está disponível agora, galera, com duas mil cópias, beleza? Pra tentar pegar esse item, pessoal, é nesse mapa aqui, certo? Mas vai entrar no mapa, eu vou explicar pra vocês o que vocês tem que fazer pra tentar obter esse item, beleza? Galera, aqui é o seguinte, galera, é só você não se mexer, se ninguém se mexer no mapa durante 30 minutos, você ganha, e tá falando aqui que você pode ganhar até 3 vezes, então você pode ganhar 3 nubes desse aqui, beleza? Você pode ganhar, né? Quer dizer que você vai ganhar, né? Aqui, ó, aqui por enquanto tá de boa, mas o problema é quando o pessoal entra no mapa, ele já entra e sai andando no meio do mapa, beleza? Galera, então é isso, esse nubinho já está disponível agora, galera, com duas mil cópias, ainda tem 1820 cópias até o momento, vale a pena tentar pegar? Vale a pena, galera, só que é ruim quando o pessoal entra, porque eles entram e andam, beleza? Mas vale a pena, galera, tem muita cópia ainda aí, certo? Galera, vou estar deixando o link desse mapa aqui na descrição do vídeo e o link do outro, tá vendo? O cara entrou e já mexeu, aí já complica, certo? Todos os links que vocês precisam estão na descrição do vídeo, beleza, galera? Quer o quê? O link do meu canal secundário, se inscreve lá que eu vou fazer live lá futuramente, o canal da Lê também, vou fazer live no meu ou no dela, eu aviso vocês aqui do principal, beleza? E também tem meu Discord aí, tem meu grupo do Roblox, entra lá no grupo também, galera, que quando eu fizer live, quem tiver live e for sortudo, vai dar bom, é só isso que eu tenho que falar, galera, não vou falar mais nada, por enquanto vai ser segredo, não fala nada, fala nada, beleza? E galera, faz esse espaço para me ajudar e se ajudar também, quer o quê? Se inscrever, deixar o like, compartilhar, beleza? Comenta, ativa o sininho, porque o YouTube vai ver que você gostou desse vídeo e vai mandar os próximos vídeos para você, beleza, galera? Galera, então é isso, quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, valeu, pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!